E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre qualidade de vida, o que você pode fazer, acrescentar, implementar no seu dia a dia ou tirar de hábitos prejudiciais pra realmente melhorar sua saúde, prevenir doenças melhorar alguma doença que você já tem, com menos sintomas e assim por diante, beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o quadro de insônia. Eu já fiz um vídeo sobre insônia, né? Acho que suplementos que melhoram a qualidade do sono pra você ter um sono de melhor qualidade, consequentemente também vão contribuir pra prevenir insônia. Enfim, te dar um descanso, um sono mais regenerativo, reparador, fazer atingir as fases mais profundas e regenerativas do sono. E nesse vídeo eu estarei comentando sobre como você pode curar insônia. Claramente, quando se fala de saúde, nós procuramos focar naquilo que é pra extrema maioria das pessoas. Claramente, uma pessoa ou outra devido a sua individualidade, sua genética, algum fator específico, algum polimorfismo genético e assim por diante, pode ser que não se aplique. Por exemplo, pode ser que a pessoa faça tudo, absolutamente tudo, pra curar a insônia, só que ela ainda talvez precise usar remédio, medicamentos, por causa de algo específico da individualidade dela. Mas o que eu passar aqui de conhecimento nesse vídeo, você pode ter certeza que se você aplicar, você vai melhorar sim, de forma absurda, significativa e com certeza mais cedo ou mais tarde, se você tem insônia, você vai curar e se você não tem, você vai prevenir. Isso daí serve provavelmente aí pra 95, 98, eu diria até que pra 99% das pessoas. Então preste muita atenção nesse vídeo, anote e comece a implementar aquilo que está ao seu alcance, aquilo que não está, que demandar mais recursos financeiros, se prepare pra ganhar mais, né? Não foque nunca em economizar centavos, foque no que você pode fazer pra ganhar mais. Adquirir uma nova habilidade, aprender inglês, alguma outra habilidade específica, enfim. Esperando o carro passar aí. Você primeiro tem que começar pelo simples, pelo simples e que funciona, pelo simples e que melhora. Até porque se você não obtiver resultado aí nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você não vai querer continuar, você não vai ter motivação pra continuar. Então o começo é você mudar os hábitos mais simples, que todo mundo sabe o que é saudável, que é prejudicial, mas que querendo ou não, não muda. Então, vai passar a carreta aí. Pra você realmente... Pra você realmente melhorar seu sono, prevenir insônia, ou se você tem, ir melhorando esse quadro de insônia, você tem que começar a mudar a sua alimentação. Então, se você tem algum problema de sono, é 99,99% de certeza que você tem uma alimentação inflamatória, uma alimentação industrializada, processada, prejudicial. Até porque... É praticamente impossível a pessoa ter uma alimentação saudável. Caralho! Só foi começar a fazer vídeo que tá passando 30 carros por minuto, velho. É quase impossível a pessoa ter um sono ruim com uma alimentação excelente. Com alimentos saudáveis. Saudáveis de fato, né? Não alimentos integrais criados pela indústria, alimentos diet, light, assim por diante. Você tem que comer aqueles alimentos naturais, carnes, né? De qualquer tipo, legumes, vegetais, enfim. Ao você dar esse passo, né? Se você não gosta, provavelmente também você não tem as habilidades necessárias pra fazer da forma mais gostosa possível. Então, vai fazendo, vai experimentando novas formas de fazer, de preparar o alimento. Porque com certeza, mais cedo ou mais tarde, você se adapta e vai achar extremamente gostoso. É assim comigo. Eu não gostava de brócolis, não gostava de couve-flor. Eu não comia nada de saudável. Eu comia arroz, feijão, misturava ketchup e maionese pra eu comer um pouco de salada. Minha mãe tinha que dar 50 centavos por cada vez que eu dava salada. Foi indicação, recomendação de um médico. Enfim, eu era literalmente com só comida industrializada, processada. Enfim, comida prejudicial, né? Se você der esse passo da alimentação, com certeza você já vai melhorar de forma absurda. Outro fator primordial pra estilo de vida saudável, não só pra melhorar a insônia, é você praticar exercício físico. Claramente, a pessoa vai dormir lá, mesmo com dificuldade, ela dorme. E aí passa o dia inteiro trabalhando de um local fechado, com ar-condicionado, sem se mexer, você vai chegar no dia com energia sobrando. Então, primeiramente, pratique atividade física, de preferência pela manhã, mas claro, se o único horário seu é no começo da noite ali, sem problemas também. Porque a atividade física por si só, ela vai contribuir pra regular hormônios neurotransmissores do bem-estar. O que vai contribuir já por si só pra melhorar a qualidade do seu sono, pra facilitar você entrar no sono também. E no médio e longo prazo, isso vai regulando todos esses quesitos metabólicos, hormonais. Sem contar também que você vai gastar energia. Então, assim, o sono, o exercício de forma rotineira, ele vai te dar mais energia, mais disposição no dia a dia, porque ele vai regular todos esses fatores, vai melhorar seu sono e assim por diante. Mas no dia em si, você vai fazer sono. Você não vai ficar cansado depois de fazer o exercício. Até porque vai ter liberação de cortisol, enfim, elevação e declínio de hormônios, regulação e tudo mais. Mas no decorrer do dia, como você gastou mais energia, você vai ter melhorado a qualidade do seu sono. Então, você vai chegar um pouco mais cansado no final do dia, com menos estoque de energia, digamos assim. Ou seja, você vai ter uma facilidade maior pra adentrar o sono, pra começar a dormir. E não só pra começar a dormir, mas pra ter uma qualidade melhor do seu sono. Beleza? Então, a partir do momento que você melhorar esses dois quesitos, a extrema maioria das pessoas, só com esses dois quesitos, ela já tem um sono absolutamente regulado. Ela já vai ter um sono de extrema qualidade e realmente melhorar o seu estilo de vida. Enfim, outro fator também é você averiguar e investigar uma possível deficiência nutricional. Porque a partir do momento que você tem a deficiência de alguns nutrientes, ou talvez até excesso, que é raríssimo, mas pode ter, né? De algum nutriente específico. Mas a extrema maioria é deficiência de vitamina D, é deficiência de magnésio, é deficiência de K2, é deficiência de coenzima Q10, é deficiência de zinco, é deficiência de cobre. Enfim, é uma infinidade. Vitamina D é com certeza que todo mundo é deficiente. Vitamina D e magnésio. Aí os outros necessários exames, né? Enfim, a partir do momento que você regula essa questão nutricional, né? De suplementos, de nutrientes essenciais através da suplementação, porque a extrema maioria não é suficiente só pela alimentação, mesmo que seja orgânico, mais saudável e variada possível, há vários nutrientes que vão ficar deficientes. Enfim, você realmente vai melhorar seu sono. Eu mesmo, eu sou prova viva disso, eu sou um testemunho de mim mesmo. Depois que eu comecei a suplementar vitamina D e magnésio, eu não tinha sono ruim, eu tinha um sono ali razoável. Mas depois que eu comecei a suplementar vitamina D e magnésio, eu não aumentei a quantidade de horas que eu durmo. Eu sempre dormia aí, sempre não, né? Quando eu estava ali no colegial, eu dormia 12 horas e ficava morrendo o resto do dia. Mas, de forma geral, eu sempre dormi 7, 8 horas, né? Só que depois que eu comecei a suplementar, eu continuo dormindo 7, 8 horas. Só que eu tenho o dia com muito mais disposição, eu acordo mais disposto já na hora que eu acordo. Tem gente que acorda morrendo, quer que o dia acabe para ficar na cama, enfim. Não tem coragem de levantar da cama. Eu sinto que eu fiquei mais disposto nesse momento específico e também durante o dia. Além também de melhorar meu desempenho mental, minha calharia mental, né? E vários outros benefícios. Então, basicamente é isso. Se você quer melhorar seu sono, os dois fatores primordiais, alimentação e exercício físico. Mas outro fator essencial que podemos colocar praticamente quase que junto com a parte de alimentação, porque faz parte, é a parte dos suplementos, né? É absoluta certeza. Se você fizer esses exames mencionados, entre outros, né? De outros nutrientes, B12, homocisteína, que também é o marcador mais fidedigno da deficiência de B12, B6, B9, enfim. Você vai, com certeza, a extrema maioria, se não todos, estar deficientes, né? Então, se atenha a isso também. Outro fator importantíssimo é o gerenciamento das emoções. Uma pessoa que acaba de brigar no trabalho 6 horas, 7 horas da noite, e quer dormir 9 horas, com certeza não vai conseguir, porque o cortisol vai estar elevado. Então, fazer meditação, fazer uma respiração consciente, e assim por diante, você vai melhorar, porque vai acalmar, vai reduzir o cortisol, vai liberar hormônios neurotransmissores do bem-estar. Enfim, vários outros benefícios também. Isso tudo vai contribuir para uma regulação mais generalizada, e que vai te causar mais benefícios, te facilitando a ter um sono mais rápido e mais profundo também, consequentemente, melhorando o seu quadro de insônia. E agora, outros fatores externos, e assim, de mecânico, digamos assim, né? Que não é algo interno, biológico, mas que tem impacto também na sua biologia, na sua fisiologia, para um sono de qualidade. Que nada mais é do que algo simples, que todo mundo provavelmente já ouviu falar, mas que muitas das vezes não se atenta. Que é você ter um quarto absolutamente escuro. Se você não tem um quarto totalmente escuro, esquece, seu sono nunca vai ser como na qualidade ideal que deveria ser. Por mais que você pense que dorme, por mais que talvez você que esteja assistindo não tenha insônia, ou tenha um sono até bom, e dorme com a luz acesa, ou com LED de ar-condicionado, de televisão, de roteador de Wi-Fi aceso, você não tenha um sono tão bom quanto poderia ter. Já foi mostrado por estudos randomizados, né? Comparando dois grupos, de que o grupo que dormia em quarto, com luz acesa, com, enfim, qualquer reflexo de luz, luminosidade que entra pela janela, da rua, não tinha o nível, a qualidade, né, de sono que deveria ter. E a partir do momento, né, que tamparam com fita isolante, o LED do ar-condicionado, desligaram o roteador, tamparam com fita isolante também, assim por diante, enfim, que realmente deixou um quarto absolutamente escuro, melhoraram consideravelmente a qualidade do sono. Uma forma muito simples de você saber se o quarto está escuro o suficiente ou não, é colocar a mão na frente do seu rosto e mexer. Se você ver vulto, né, não está escuro o suficiente, principalmente se você conseguir ver sua mão. Então, o escuro adequado é você colocar na frente do seu rosto e não conseguir ver o movimento da sua mão. Basicamente é isso, né, se você fizer isso, seu sono vai ser melhorado absurdamente, tanto a quantidade quanto a qualidade, quanto os estágios mais profundos, quanto o tempo que você leva para começar o sono. Outro quesito também é você ter um quarto com silêncio, né. No caso da iluminação, se entra a luminosidade pela rua, coloca a cortina blackout. Mas, enfim, no caso, se você tem um quarto com barulho também, com o som, com o vizinho estralando o som e assim por diante, você não vai ter um sono bom. Isso vai contribuir muito para prejudicar a insônia. Às vezes tem pessoa que tem insônia, acha que tem insônia, mas na verdade é só um vizinho que enche o saco ou até alguém da própria família fazendo barulho e tudo mais. Então, basicamente é isso. Se não tem como você impedir o som, falar para a pessoa mudar alguma coisa assim, diminuir e algo que não te atrapalhe, você vai precisar adquirir um protetor auricular. Algo que realmente impeça o som, mas que também seja confortável para quando você se virar na cama não atrapalhar, não ser desconfortável e acontecer de você acordar ou de despertar dos estágios mais profundos do sono, o que também seria prejudicial. Então, esses são alguns mecanismos, claramente um colchão, um travesseiro de qualidade. A qualidade, no geral, vai diferenciar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem um travesseiro mais simples possível, numa altura específica, vai ser de qualidade. Tem outros que vai precisar gastar um travesseiro de 500 reais, mil reais, com isso ou com aquilo para realmente ser feito disso ou daquilo para realmente ser considerado se sentir bem, de forma mecânica, de posição, de postura, enquanto está deitado. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Essas são as ações que você pode fazer no seu dia a dia, que você pode melhorar através da alimentação, enfim, melhorar a sua bioquímica, a sua fisiologia para também melhorar o seu sono e, claro, esses outros quesitos de melhoria de mecanismos externos, como deixar um quarto totalmente escuro e assim por diante. Pode descer ali? Enfim, outra coisa também, você, como já dito, não ficar estressado antes de dormir. Se você tem alguma discussão, resolva a discussão antes de dormir, se tem alguma pendência, primeiro, de trabalho, nunca vai ter coisa que termina do trabalho. Então, escolha, defina um horário para você terminar, encerrar as suas ações de... para você encerrar as suas ações profissionais. Ok? Basicamente é isso. Se você implementar no seu dia a dia, principalmente, se você começar tudo isso de um dia, de hoje para amanhã, amanhã já ir comprar esses nutrientes ou se comprar pela internet, já ir implementando as outras coisas, começar a usar quando chegar. Vou até deixar um link aqui se você quiser adquirir os importados que são de extrema qualidade. A empresa suporta para mais de 150 países, então, realmente, são os suplementos que veem o que está escrito no rótulo, já foi mostrado através de estudos também que há vários nutrientes, suplementos que não tem o que está no rótulo, que as empresas enganam. Claramente, isso acontece ainda mais aqui no Brasil. Enfim, mas basicamente é isso. Se você implementar tudo isso, a partir de amanhã melhorar a alimentação, já começar a fazer exercício dentro das suas condições físicas, já adequar o seu quarto tanto na parte de luminosidade, de som, você realmente, ao decorrer das semanas, aí em dois, três meses, provavelmente, dependendo da gravidade do seu quadro, você já vai poder dizer que não tem mais esse quadro clínico que é diagnosticado como insônia, porque realmente você vai melhorar absurdamente. Faça o teste, não precisa acreditar em mim, faça um antes e depois, avalie seu sono nessa noite, essa próxima noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, implemente todas essas ações aí por três meses, seis meses. Precisa desse tempo porque não é em uma semana que sua bioquímica, sua fisiologia vai mudar, que você vai começar a se adaptar com o quarto de fato escuro e assim por diante. Talvez no começo seja até meio estranho, talvez você tenha até a sensação que seja pior. Mas faça isso, você vai realmente começar a sentir melhoras já, mas realmente melhoras absurdas você tem que fazer por uns três, seis meses e com certeza não precisa nem falar para continuar depois porque é automático, você não vai querer voltar para o estilo de vida anterior e viver com insônia e com um estilo de vida péssimo, ok? Então é isso galera, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, especialmente se você tem alguém que tem insônia, compartilha nos grupos as dicas para curar ou melhorar ao máximo possível a insônia e claramente tem algumas pessoas que mesmo fazendo tudo isso, ter contato com a natureza também que contribui demais, tomar banho de rio, de mar, tomar sol de forma regular, andar em grama, em terra descalço, enfim, vou fazer vídeos específicos sobre cada um desses assuntos, mas tudo isso contribui porque isso vai fazer com que nos aproxime ao máximo do que nós éramos nossos ancestrais, os hábitos de vida e tudo mais, como nosso corpo se desenvolveu para viver nesse estilo de vida, digamos assim, então tudo isso vai contribuir de forma positiva e é raro as pessoas que mesmo fazendo tudo isso vai precisar de remédio, com certeza depois de algumas semanas, alguns meses aí se você toma, você vai precisar reduzir e chegar até o ponto mais cedo ou mais tarde de tirar com uma ou outra exceção como dito, ok? Se você gostou dá o like, se não gostou dá o like, comenta por que que você não gostou para eu poder estar melhorando, comenta dúvidas, assuntos que vocês querem que eu aborde e basicamente é isso, tamo junto, uma saúde de excelência e sucesso para todos nós, até o próximo vídeo, FALOU! Música Música